Leandro e Dani O amor ele não tem hora Quando ele tem que vir ele vem Não existem regras, não existe idade Não existe assim obrigatoriedade na certidão de nascimento Ou mesmo no RG Determinando o momento certo Em que nós encontraremos o amor da nossa vida Quando nós encontramos Ele aparece E percebemos que vale a pena esperar E percebemos que vale a pena Não tem como começar a falar de nós dois Se antes não falar do amor de Deus para estar com a gente Da fidelidade dele com a minha vida, com a sua vida Em tudo que nós passamos E eu sou muito grato a Deus Por tudo que ele tem feito Que ele tem colocado na minha vida Nossas vidas E eu sou eternamente grato a Deus por isso Deus mudou o teu caminho até juntares com o meu E guardou a tua vida E guardou a tua vida separando-a para mim Para onde fores irei Onde tu repousares repousarei Teu Deus será o meu Deus Teu caminho, teu caminho o meu será Duvida da luz dos astros De que o sol tenha calor Duvida até da verdade Mas confia em meu amor E agora somos você e eu O dia de hoje ele é especial por infinitos motivos Mas para vocês Eu tenho certeza que talvez um dos motivos mais importantes Aqui para vocês hoje É um sentimento que tem a aprovação de Deus Que é onde vocês depositam a fé na vida de vocês Hoje vocês dois nos trazem uma história Tão bonita, uma história tão linda Que mostra que o amor ele é principalmente construído Na simplicidade A beleza do amor, a profundidade do amor Está construído na simplicidade O amor de vocês dois Ele está longe de ser um amor de clichês românticos Mas ele está forte e intenso De ser um amor repleto de carinho, de compreensão Sou apaixonada por você sem motivo algum Mas ao mesmo tempo por todos os motivos do mundo E eu que te amo tanto Ainda nem te amo tudo A saudade é um sentimento muito parecido com o amor A saudade não é um sentimento que se acaba A sua mãe deixou para você ensinamentos e lembranças Essas lembranças, esses ensinamentos Vocês com certeza irão passar para os seus filhos Para os filhos dos seus filhos E essa é a forma que nós eternizamos aqueles que amamos As pessoas que nós amamos jamais morrem na nossa vida Porque elas sempre serão lembradas E a sua mãe eternamente estará viva Na lembrança de todos aqui que tiveram a felicidade Te conviver com ela E você quando entrou na minha vida Você realmente transformou a minha vida Você mudou como um jugo de quebra-cabeça Que você completou Que tem a peça que completa Você completou a minha vida Você transformou a minha vida De tal maneira que hoje eu posso dizer Que eu posso amar de forma genuína De forma sincera Você a cada instante Pode beijar a sua esposa A mentionedora Aменesta Quando o medo você toma você Quando o medo você toma você Quando você toma você O que você está fazendo? Ela é um pedacinho da minha mãe na minha vida. Te amo. 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 Te amo.